A seleção não fez um bom primeiro tempo, né? Aí o Tite mexeu ali no intervalo, colocou Paquetá, Paquetá entrou, fez o gol. Mas aí o Gabriel Jesus foi expulso, uma expulsão daquelas que a gente vai comentar bastante também. Aí as coisas ficaram difíceis. O Brasil acabou passando ainda com muitas dificuldades, muito desgastado. Rodolfo, foi mais difícil do que precisava? Oi, boa noite Luísa, boa noite Menon, boa noite Miriam, amigos. Sim, foi mais difícil do que a gente imaginava, né? O primeiro tempo do Brasil não foi um primeiro tempo bom, foi um jogo até certo ponto equilibrado, né? O Chile teve até mais posse de bola que o Brasil, pouca coisa, mas foi maior, né? 51 a 49. Em termos de finalizações, os dois times tiveram poucas chances, foi uma chance clara para cada lado. E o curioso é que o Chile fez uma primeira fase ruim, né? Venceu só um jogo, venceu a Bolívia para chegar às quartas de final. E o Brasil teve dificuldade naquele primeiro tempo, 11 contra 11. E realmente na mexida, na virada ali do intervalo, o Tite colocou Paquetá, fez o gol logo no primeiro minuto, dando a impressão que o Brasil melhoraria, ficaria mais tranquilo em campo. Mas aí logo depois teve aquela expulsão infantil do Gabriel Jesus, né? E aí o Brasil parou, ficou um pouco mais buscando contra-ataque, né? Um pouco mais fechado. A seleção chilena não ofereceu tanto perigo, mas assim, ainda assim foi um jogo meio na superação mesmo para o Brasil, com o Aménios. E valeu pelo resultado, né? Agora tem também a seleção peruana pela frente, com o Brasil ganhou de 4 a 0 na primeira fase. Então, acho que tem dias do Brasil recuperar o bom futebol aí na segunda-feira. Pois é, Emely, o Brasil vai enfrentar o Peru de novo, né? Ganhou, goleou por 4 a 0 na primeira fase. Já são vários confrontos em sequência aí. A gente dar uma pincelada, como é que você vê esse confronto? E nesse jogo de hoje a gente vai detalhar cada lance que chamou a atenção também. É, eu acho que, assim, essa Copa América é, para o Brasil, desde o começo a gente está falando, o Brasil vai chegar na final, né? É muito difícil que o Brasil não chegue à final. Claro que no futebol tudo é possível, né? É bastante possível, inclusive, que um time que ganhou de 4 a 0 numa fase classificatória acabe perdendo numa fase eliminatória. Mas o Brasil é o time mais sólido dessa competição. Isso não quer dizer que o Brasil se encante, né? Foi um jogo chato de jogo de hoje. E faz muito tempo que a seleção brasileira confunde garra com marra, né? A expulsão do Gabriel é um negócio assim... Como se explica, né, ele fazer o que ele fez? Não faz sentido. A gente não tem nem como saber como seria o segundo tempo com o Paquetá no lugar do Fico Nino, né? O que a gente sabe, de fato, é que o primeiro tempo foi um tédio e que o segundo tempo continuou sendo um tédio. E que essa seleção do Tite é uma seleção correta, é uma seleção de toque de bola. É que, embora ela seja exuberante tecnicamente, porque todos os jogadores ali são muito bons, o Bichard é um jogador muito bom, o Neymar nem se fala, o Firmino é um jogador muito bom, o Paquetá. Enfim, se a gente for falar no 1x1, eles são todos muito bons. Mas é a correção do jogo, né? Não tem nada de criativo, não tem nada de inventivo. É um jogo colonizado. Tudo que eles fazem lá, que a gente tenta repetir aqui, e a gente faz pior do que eles fazem lá, lá é a Europa. Então é um tédio. Aí você fica ouvindo o jogo, tendo o narrador, coitado, tentando tirar dali alguma emoção. Não há emoção, né? Não há emoção. Agora vai jogar contra o Peru, e eu não tenho maturidade para ver o jogo do Peru sendo narrado. Então eu não vou ver esse jogo, porque eu rio o tempo inteiro. Eu fico esperando só o narrador. Agora ele vai se enrolar, agora ele vai se enrolar. Aqui, o Tostério não sai de nós, né, Mili? Em vez em alguma hora alguém se enrola, né? E é o mais divertido que eu vejo nesse jogo da seleção. Eu já tinha problemas com a seleção, mas agora, né, que essa seleção se acovardou de se colocar contra a realização da Copa América, se acovardou de se manifestar contra o assédio, se acovardou de pedir vacinas, se acovardou de se manifestar no 28 de junho na luta épica do BPQ. É um acovardamento amplo, geral e restrito dessa seleção. Eu não tenho muita paciência, não. Uau!